OUK Bem bacana Cara, as cutscenes tão maravilha Puta que pariu, velho Experiente em campanhas Aponte qualquer lugar no mapa Esse indivíduo provavelmente conhecerá com a palma da sua mão Jogo, por favor, não crash agora Nossa, por favor, não Por favor, não Não, não Por favor, não, velho Não, nem brinca Nossa, eu não vou mexer o músculo, mano Calma, eu não vou mexer o músculo Calma, respira Por favor, velho Não crash agora Eu vou salvar calmamente Dá licença Dá licença Dá licença Ah, então deixa eu salvar, velho Que agonia O Tome das Fates O Tome das Fates O poder da sua alma Trabalhada em suas páginas Para chegar na Forja de Sous Nós precisamos 3 mais Nós não somos os únicos que procuram O Deus morto Eles emploiam seus próprios métodos Para cruzar o Veil No meio do Caos Nós precisamos actuar com haste Ok Beleza Vou salvar Salvando Calma Muita calma Não vamos crashar o joguinho Calma, eu não cliquei em nada Cliquei em salvar Aguenta Beleza, tamo bem, tamo bem Estamos na mesma página Clicou, salvou Uff Nossa, mano Quase tive o negócio aqui, velho Ai, velho, o jogo quase crashou aquela hora ali, mano Eu ia ter que lutar a batalha de novo 30 minutos, mano Eu quase chorei agora, velho Ai, velho Demon Prince Pô, batalha é foda, mas pô, 30 minutos de batalha para rejogar é foda, né, velho Demon Prince Não tem condições, velho Vamos bufar aqui de novo, os cachorrinhos Poder Furioso Vamos colocar Poder Furioso Distribuo causas enfriadas aos incautos para receber como recompensa todos os tipos de poder em nome de Korn Ok Mas por enquanto não estamos atacando nada de reino, então voltemos a ser indivisíveis Para ver como é que está aqui a nossa parada As afiadas Espinho no braço Espinho no braço Pernas Rabo espinhento Lança Lança Farpada Eu queria espada do cara lá, mano Mas ela lança bonitinha Chaos Incarn Cara, vamos aproveitar que o Zoom está cuidando ali em baixo Vamos terminar essa briga com essa facção de Saurl Porque eu não aguento mais esse cara me enchendo o saco, velho Herald of Korn Espere! Espere! Espere aqui! A construção da parte de proteção que ele fala é o que, velho? Eu não tenho isso, legal Ele falou que para tirar esse negócio aqui do Korn tem que construir uma coisa da aba de proteção Construções de proteção Construções de proteção Eu não tenho nada de proteção, velho Não é só se for, mas... Proteção aqui, foco de pedras dimensionais Ele está na linha de defesa, mas tem guarnição e proteção Tem que fazer um desses Tem que fazer um desses Essa tela proibida vai para o level 3 Tão muito poder! Tão muito poder! Eu estou perdendo 240 para a linha de suprimento Que a gente tinha... Tava na dúvida aí antes, né? Tava na seguinte Uma malignidade atura! Tava na verdade! É melhor eu morro primeiro, velho Vamos deixar a guarnição melhor Vocês corretos vêm com ele Vem até aqui Dá pra gente pegar mais duas Demonesas Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu salvei O que tá acontecendo, bicho? Ainda bem que eu salvei Voltou Imortal glory Eu, hein? Que medo, velho Depois daquela batalha lá, é difícil renderizar um reino inteiro Se tá renderizando um reino, tem que renderizar dois ainda, dando calça pra renderizar Esse mundo vai cair Peguei Peguei Peguei? Não, peguei não Vai subir ninguém Pra passar aqui tem que lutar com o zoom, velho Só exatamente, velho Zoom, zoom, zoom Capoeiro mata um, velho Boris Vamos ver, velho, vamos ver Ele tá bem perto de pegar level alto pra fazer isso aí Então Vamos ver se ele vai conseguir acender a demonescência e virar um gramunhão Mangual da peste Esse Mangual pavoroso é uma montada de crânios desmilinguidos das vítimas da peste Que possui uma corrente de vísceras De vísceras A pestilência emana com força na arma Sempre em busca de disseminação Força da arma mais 10% e habilidade de passeio Mangual da peste Tá, o réu de janeiro tá sob cerco Muito bom, aqui deu bom Táxi maluco aqui Baixo e moderado, mas eu não confio, vou salvar Vamos lá Não há fim ao nosso tipo Beleza Yuri volta pra cá Tem um atento pra resolver ele pra mim Artesan Of pain They will never know They will never know Patent cleave Eu até poderia tentar atacar esse forte aí, velho Mas com certeza que eu não conseguiria, então Eu tenho infantilha boa, mas o resto não é tão bom assim É imortalidade que parece que tá normal Hum Sei lá, sei lá Herald grow stronger Talvez quando a gente atingir glória demoníaca Hum Deixa eu ver Frenda de corne 4 Frenesi, prosundade de sabo de corne Minotauro Sanguinolento Que libera os ultimos gramanhão Grande impuro Mas não pra transformar em senhor de exército Só se liberar junto, mas... Não sei se é isso Hum É, eu realmente não sei, velho A gente vai descobrir aí mais pra frente, provavelmente A gente vai descobrir aí mais pra frente, provavelmente Vou colocar a Herald January level 4 Aumentar 100% de renda, mas... Gasta bastante pra fazer isso Vou melhorar o Fjord que tá abandonado ali Pra fazer renda pra mim também, velho Aqui dá pra melhorar o Barranco também Que tá abandonado Ou melhor, o Altar que tá mais abandonado ainda Que tá longe, isolado ali Hum Acho que é isso Maravilhoso Maravilhoso Magical O problema é que eu não consigo evoluir a cidade aqui, velho Mas agora vai A gente tava bem ocupado contra essa treta aí, velho Eu tenho um sinto Chegou aqui, pegou o pé e foi embora, é isso aí Pactos não é agressão É, vai, vai, não é como se eu fosse atacar vocês agora mesmo Eita, acabou E voltou Tchau Hum... Beleza Reduza o gasto de manutenção de imunidade Para pelo menos 80% da renda Caralho Difícil, hein? Vem até aqui, 50% Ainda deu uma puxada agora, hein? Então faz o seguinte, tira uma demonete dessa E passa uma das que você está usando aí pro Yuri Beleza, meu sininho Heraldo Slaneshi Não consigo isso aí não, vai guardar o dinheiro no momento Meu herói de Nergo voltou Então vamos pra lá E no próximo turno, adeus facção de Sarl Vai pelar muito mais esses malucos ali, velho Eu vou ter que abrir o jogo, velho Então realmente os discípulos da Bokkara Nossa, ele está em Marienburg Ah, ele começa perto de Altdorf É melhor estar por meu lado do que no meu caminho Pacto de Inagressão É, pode ser Deixar um exército tinindo pra próxima incursão aos exércitos do caos É pra estar preparado já Se possível mandaria até dois Um pra cada reino Um pra cada reino O problema é até acabar isso aí pra ninguém pegar a alma de corno É meio difícil de fazer isso Tá igual a quantidade deles ali já da pilha de inverno Vamos pra lá e eu ataco o exército do lado de fora Pera aí, rodeia Essa galera aqui tem que sofrer, mano Tudo o que eles fizeram comigo Seria que você não alcança aqui, minha filha Conflicto Aí é osso, hein Dois minutos pra chegar os reforços Acho que é tempo suficiente pra eu ganhar a batalha Vamos lá Peraí, como é que é o mapa aqui É quase três minutos na verdade Pra chegar os reforços Se você quiser mostrar o mapa aí Opa É bem parecido com a torre de crack Mesmo layout praticamente Tá, pelo menos é fácil de invadir Porque eu não tenho muito o que eles fazem Quando eu atacar o demônio Em vez de todo mundo Ok Tá aí Yuri Você vai atacar por aqui Saudades do meu demoninho de corno Que liderava investidas também Vou deixar dois demoninhos de corno aqui Segundo ele na frente O outro vai atacar Eu sou malvado, could because Existe um inimigo de corno Falta Sol Eu sou malvado dos lados aqui, mas eu estou só dividindo mais ou menos igual a força de ataque aqui. Tá, aí aqui eu vou colocar um desse, que fica em grupo 3. Você pode ficar aqui junto aqui, vou atacar com Yuri. Minhas cavalarias tem que esperar pra onde vou conseguir mandar vocês. O horror rosa pode ficar... Talvez aqui que tem menos infantaria de combate. E aí sucesso. Já fica aqui vocês. Coloca aqui o demônio na frente, vocês aqui. Yuri. Nenhum deles quis contestar você pegar essa região aqui da frente, que parece, então vamos avançar direto pro meio. Ou eles só não tem gente suficiente pra fazer isso também. Que é uma possibilidade. Vamos entrar com o cachorro pra pegar esse ponto aqui. Vocês podem ir pra cá e aqui. E você pode pegar essa galera aqui. Aqui vocês podem vir na frente. Vocês pera aqui atrás. Aqui vocês podem ir pra cá e aqui. Vocês podem vir na frente. Muitos jovens... Muitos jovens... Os jornais jornais... Os jovens, abençoam bem. Aqui vocês podem vir pra cá e aqui você pode ir正o. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meus problemas. Seja. Merda! Sim! Sim! Sim, sim! Por que é melhor? Vamos! Por que é melhor? Todos os inimigos! Os inimigos do Slanesh! Os inimigos do Slanesh! Matem! Matem! Estou indo longe! Os inimigos do Slanesh! O que é melhor? Os inimigos do Slanesh! Os inimigos do Slanesh! Eles vão chegar! Eu vou desligar! Eu vou desligar! Você vai ficar aqui e o restante vai ajudar a expulsar os caras que vieram do refurço. Eu vou levar a espelha de gelo aqui. Vou pegar um pouquinho as coisas. Vem até aqui vocês, conquistar aquele lugar ali. Levanta a voz aí que você vai acabar morrendo nessa desgraça. Acceptável. Lá, um lugar de conquista. Encontre o campeão do caos. Estão tentando pegar o pão dele de volta ali. Aqui também eles vão tentar trazer a galera para formar esse ponto aqui. Torque a espelha do caos. A glória da caos está em torno. Precisa a luz. Torque a espelha do caos. Torque a espelha do caos. Existe o caos e a espelha do caos. Estão pegando todos praticamente. O que é isso? Faça-lhe estreme! Minha próxima partida! Os moradores do Espanhol! Então, Grupo 5, vem pra cá, vem pra cá... Preciso passar aqui? Tá, então vem pra cá. Trabalho... Vem pra cá... O Senhor está procurando! Sem dúvidas! O Senhor está procurando! Então, você vem pra cá... Em vez de ajudar aqui, porque eu acho que não tinha mais ninguém brigando aqui dentro. E aqui vamos usar esse aqui pra nenhuma entidade morrer. Agora tá quase chegando 3, porque esse aqui tá segurando tudo isso aqui, né? Então... É importante que ele esteja vivo, vivíssimo da Silva. Esse mundo é meu! E aí? E aí? E aí? Vem! 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 Não! Isso não foi... Só o Forte Imortal... Visite a destruição. Os deuses queriam! Vem, moleque! O Deluxe! Freire a desprezada! Pegue tudo! O Príncipe Demônio! O que eu quero! Vem para eles! 2 caras de solanhas! Ah, a Meg comprou um notebook gamer aí, velho. Mandou até foto ali. O que eu quero! O notebook gamer! Sentry gamer! Os cavalos! O que eu quero? Tão de encaixar. Tão de trajeto. O que eu quero? Um, minha gente. Vá para a Lua, Vá para a Lua, Vá para o Fundo de Tentas! A Lua, A Lua, Vá para a Lua, Raid e Virgem. Vá para o rumo. O DEMONO O DEMONO Tem 22 nesse grupo aqui ainda Mata todo mundo Sucesso 3.900 de pilhagem Mas que rico que eu aqui Mas eu vou pegar a cidade pra Tzint Já que a outra província já é de Tzint Isso aqui eu vou fazer pra Nurgle e Svanesh Coragem A coragem pode ser um muro que separa os grandes heróis das lentes Uma coisa física é a medida de combate e a medida de batalhas Enderança mais 7, bônus de vestido é mais 7% Muito bom Vamos fazer isso aqui pra liberar os horrores rosa E... Esse daqui Que é a outra construção ali que vai até level 5 Eu tenho que ir fazendo um roboto grande Esse mundo vai morrer Tá, vamos colocar aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos reduzir a manutenção de Korn Tô usando bastante unidade dele, velho As forças de Korn acirradas pelo caos indivisivo Indiviso Urram uma batalha Avançando ao sabor de uma fúria crescente Ele pode dar pra reduzir 8% Salvar um pouco minha renda aí, né velho Que tá foda O que é que a gente vive, caia em Korn Isso ai, fica enchendo o saco deles ai Um dia vai sair seu exército de Nerva aí A torre poderia melhorar os negócios da Nesh, mas poderia melhorar os negócios da Nesh Tem necessidade Próximo turno de Estadelo Proibido fazer um negócio de... O que eu fiz desse aqui, inclusive? Esse aqui dá menos guarnição pra outro negócio Esse daqui Dá muito mais guarnição, eu vou tirar essa bagaça aqui Melhor o projétil, mas... Tem muito menos tropa Amor o projétil, mágico Que é costume, né velho Essa moção de guarnição ter mais guarnição que as outras Mas aqui É diferente Chaos incarnate Eu moro antes de betrayar o Kislev Tem muito poder Aqui eu não vou conseguir puxar a galera de Zlanesh Mas pode puxar umas furias E as províncias aqui é de Krakadrak, né? Esse Jotrak, hein? Tá longe pra caralho, meu amigo Mas pior que eu tô acostumado a ver Krakadrak assim, velho Krakadrak... Na verdade, Krakadrak assim, né? Se Jotrak... Não, aqui né Se Jotrak... Se Jotrak... Era um porto que ficava tipo... Aqui... Nela... Nossa, sei lá, mano Quando vira o mapa buga a minha cabeça Mas enfim... E agora a gente vai tritar com os anuizinhos, né? Eu sou campeão Eu adoraria trocar esse horror rosa aqui pelo um... Horror azul pelo um rosa Que é bem mais forte O príncipe Ainda que o meu poder não seja entendido, eu ainda preciso de minions como você. Aliança de defesa. Seria uma boa, hein? Mas você não quer me pagar pra isso aí não, velho? Nice. A gente é força 1, velho. Lá vem. Lá vem o Lucas. Certeza que tem um Lucas assistindo a live aí, velho. Lucas, tô de olho em você, viu? Tô de olho aqui, ó. Não adianta vir com gracinha não, velho. Eu falo que tem com certeza um Lucas assistindo a live porque Lucas tem em todo lugar. O Torgard Cromson tá com um herói ali. What? O Torgard Cromson é o herói do Lendardo do Malco, o senhor Lendardo. Ah, o Imperador tá bem longe, velho. Bem longe mesmo. Vai morrer só a guarnição, né, velho? Se é só a guarnição, tá de boa. Encontre-lhes o verdadeiro face do caos. Use a guarnição. Beleza. Coroa do Comando. Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus sujos a sentirem uma coragem inabalável. Show. Acenda em prol de qualquer deus do caos ou como campeão indiviso de todos. Você trouxe tantas glórias ao Panteão do Caos que os poderes destruidores estão disputando entre eles por sua fidelidade. Dedique-se a algum deus do caos específico ou como campeão indiviso de todo o caos. E aí? Campeão indiviso? Chega em 3.000 já, velho? Peraí que eu ganhei aqui que tá pitando. A cabeça do passaralho. Cara, a diferença é que você vai liberar lá pra frente, velho. Dos outros deuses você libera as unidades avançadas deles e o indiviso mais armadura pra você mesmo. Você vira tipo um escolhido eterno, digamos assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Gente, eu ganhei vários pedaços de armadura aqui. E vai ganhar também aqui Minotauros de Khorne. Mosca de Pesteados de Nurgle. Esfolados de Dores Infernais. Cavaladores do Ocaso de Tzint. Esmagadores de Crânio. A gente vai ganhar todas as unidades avançadas deles também, velho. Eu só não sei como que faz pra liberar a... Aqui vai ganhar toda uma dor de alma. Pra ganhar... A gente ganha todos os demônios também. Ah, então a gente ganha todas as unidades deles, velho. A gente não fica restrito a nada. Só que eu queria saber como é que faz pra ascender a galerinha... A demonicência, velho. Os pequenininhos. Mas enfim. Dedicar-se ao caos indiviso e considerar acesso a dágivas demoníacas ainda mais poderosas. Mas isso gerará o desprazer dos deuses do caos. Nem liga. Putz, será que tem uma conquista pra cada deus? Porque eu ganhei uma conquista agora daqui. Ok, eu vou platinar o jogo, obviamente, né? Então... Mas enfim. Já tá dedicado aí. O resto eu posso ganhar até chegar aqui. Tá lá. A dedicação. Yuri, filho do caos. Yuri, filho do caos, recusa-se a servir a quem quer que seja. Os poderes de destruidores não exercem controle sobre ele. Eu não sou uma marionete e não podem me controlar. O poder é só um Bill. O Belacor se fudeu do sujeito, mas... Segue o seu jogo aí, Yuri. Mas acho que vai ser muito erro se eles não colocarem o Belacor pra ser jogado, velho. Tipo, desde o começo da campanha. É um senhor muito foda pra não ser jogado, velho. Não tem como não, velho. Ele é muito popular, velho. Vamos colocar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Havana, Zlanet. O que que isso faz? Vai cair nos mísseis mágicos do céu? Frenesi histérico. Surto psicótico... Isso que é interessante, hein? Um buff. As vítimas do lançador são consumidas por uma torrente de emoções irracionais. Dor, excruciante e êxtase, levando-as a surtarem de forma desenfreada. Uma forma da tortura mais amada. E você pode colocar aqui o... A defesa do Corpacord não é de pôr em treinamento. Que você tá focado aqui pra... Só brigar. A outra fica sendo magia. Será que eles vão correr de mim? Provavelmente. Estou chegando, anões. Volta pra cá agora que a gente vai continuar montando esse exército aqui. Preparar pra conseguir chegar em algum lugar aí, né? Fazer alguma coisa dentro depois. Pega... Dois de lança. Você nunca sabe o exército. Vamos precisar de um anti-grande aí, caso você vá brigar depois aí com alguma facção lá no... Nos reinos, quando abrir as portas. Cidadela proibida. Vamos construir esse negócio aqui. Obelisco de Tzint. Essa coluna azulada cravejada de óleos punça com o poder do fluxo latejante e evanescente. E aqui a gente coloca... A parada de controle, eu acho. Ou... Torre voadora, liberar escaladeiros do caos. Mas eu não tenho eles ainda. Então não vamos apostar no que eu não tenho, né? Vamos colocar... Esse daqui mesmo. De dar guarnição e controle. De dar guarnição. Real de Janeiro. Dá pra colocar level 4. Mas vamos colocar aqui no Firior de Lodraco. Esse daqui que eu meto a guarnição. Porque essa provisca tá bem largada aqui mesmo. Eu não consigo chegar aqui a tempo se alguém atacar. Então eu quero liberar ela logo. Tem o canhão de crânios agora também. Vou liberar o canhão de crânios. Um imponente pilar de crânios. Um monumento digno dos designios de Khorne. Além de munição para os canhões da Forja Demoníaca. Beleza. Aquela arrependeu. Como eu tô ganhando? Qual é a minha viaja? O Cracka da Carca tá com quanto? Eu acho que é Cracka da Ordem. 7 na guarnição só. Tá bem de boinha. Para a gente até aqui. Eu vou atacar a caverna. E eu pergunto as mãos para o Noah. Espere, abenço, mangue, experimenta! Nossa, velho... Eu achei que era só fazer a missão, não tinha visto que tinha turno pra aceitar. Não deve ter vulnerado a minha relação com os outros ali de cima, também. Mais paciência. Se vocês botarem o jogo no ultragalow, no prólogo, pelo qual não aparece nas cenas, aparece. Não deve afetar em nada a cutscene, velho. Aparece bonitinho lá, velho. Agora, se você tirar a sombra, aí sim, se você tirar só a sombra inteira, colocar sombras nenhuma, aí não aparece, porque é o senhor das sombras, aí eu entendo a piada. A única suplicação absoluta foi a sua. Esse cara veio aqui, pegou o peste, voltou, levou a peste pra casa e estão felizes agora. Fico feliz em ajudar. A emboscada falhou, né amigo? A emboscada falhou, né amigo? Eu poderia recuar, já que tem outros lá em marcha. Fico feliz em mim. Você me ajudou na extinção do mundo do mundo, se você quiser. Pactos na agressão. Pactos na agressão. Hum... É... Tá bom, vai. Tem ruim aqui. Ok. Tem ruim aqui. Tem ruim aí. Tô... Tô,套 que� um, Cara, quantos Torgard Cromson existe nessa facção, parceiro? Tem alguma coisa bem errada aí, velho. Sim, sim, tá acontecendo isso aí também aqui. Não é problema da live, não. Tá realmente do nada a sua minha música, do nada. Até quando eu tava jogando offline, tava assim. Mas relaxa, velho. Até dia 17 muita coisa vai ser arrumada aí, bota o febre. Early access é pra isso. A galera é reportar bug e arrumar as coisas. Paxiamos lá, né, que mamaram, velho. Frenesi e demoníaco. As fendas fecharam. As tegópas demoníacos que entrecabeçaram o turbilhão entrecabezas delas, perderam a ligação com os reinos do caos. Sem esse poder pra se sustentarem, as tegópas rapidamente se dissiparão. Por isso tentarão tomar o máximo de armas possível. Prepare suas defesas. Os demônios das fendas estão atacando. Olha, aqui não tem ninguém me atacando, não, velho. Se não tem ninguém me atacando, eu tô safe do safe. Pior que agora o cara tá acordado aqui, vai ter que dar a volta na frente, A gente perdeu um momento extra. Ah, passei. Ah, passei. Pior que pegou o caminho bom. Eles precisam parar. Acho que nem preciso lutar essa batalha aqui. Deixa eu lutar na cidade ali, provavelmente. Poucas baixas. Agora é o tempo de conquista. Armadura do aço prateada. Se a reluzente armadura completa de prata é leve, mas ele confere o portador do aço de proteção. Sem dúvidas a marca do artifício Elf. Armadura mais 20. Esse mundo vai cair. É daqui uma meia horinha eu vou parar por hoje, gente. Não vou fazer mais de 12 horas de live, não, velho. Porque não tenho condições pra isso, né, velho. Adoraria, mas realmente não dá. Senão amanhã não sobra nada pra gente fazer. Não, cara, tô desde as 11 horas aqui, velho. Minha família deve ter até achado que eu morri, velho. Deito às 11 da manhã preso aqui no quarto, velho. Então, a live 16 horas não foi um bom tempo, não. Porque eu quase morri também. 16 horas. Você é louco, cara. Vou tentar fazer os caras aqui de novo, velho. Poderia ficar acampado, mas... Tem a chance de pegar ele sozinho aqui, velho. Você que tá ficando velho, não tá aguentando fazer live mais de 6 horas? Tô quase idoso online, como é que eu não aguento fazer mais de 6 horas, velho? É brincadeira um negócio desse, velho. Ah, então, mano. A gente só pegou aqui o hype inicial já. Já batemos aí 30 e... Já começou a decair, então... Tá de boa, não vai bater recorde de 30 de madrugada, velho. Tá melhor descansar. Quem vai se juntar na minha odysseira rapturosa? Eu desejo um novo prazer. Eu tenho um sentimento. Herói não se moveu qual? Aqui. Atacos do Colstein tinha aqui. Fracasso! Meu amigo, esse cara é muito bom, velho. Se tem alguém bom, é esse cara, velho. Tá aí essa galera aqui, velho. Eu tenho uma organização decente pra defender aqui nesses povoados agora, velho. Não tô tão preocupado de ele atacar não, pra ser bem sincero. A pior que tá é o barranco negro, que tá lá pra cima. Que pode até ser que eles vão pra lá, mas... Talvez não, quem sabe. Eles sabem, eu não sei. Emporre, magia! Ainda não, tem gente que continua fazendo lágrimas. Aqui esses dois tem 15, aqui também tem 15. Eu acho que eu vou ficar... No meio termo aqui, ver pra onde que ele vai. Fica pra onde que ele vai. Mexa a minha! Muito poder! Eu realmente acho que vou ficar tiltado, velho. Realmente acho que vou ficar tiltado com um bagulho desses. Fazendo provocaçãozinha de quinta série. Ah, zanguidoso! Não consegue ficar 24 horas trabalhando pra não ganhar nada! É brincadeira, né, velho? E aí Acabou o França se mexendo, hein? Saiu de Outdorf. Embora eu acho que ele tá atrás dos ogros ali. Eu achei que eu ia lutar na montanha e eu quero sair correndo, velho. Ok. 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 Olha só só por aura! Beleza! Curtir da contradictory com a enclave. É, agora isso ainda vai ficar um pouquinho mais chato na campanha. Inclusive ela tá vindo aqui por baixo aqui com o exército da Helena. O meu herói foi assassinado ou não, ele tá aqui? Se eu atacar o Christaunt acampado ali, ele vai ter benefícios de batalha defensiva. Calma, a gente vai fazer o porteiro aqui que estamos jogando com o Power. Tchau, tchau. Como funciona esse Total Warhammer 3? É igual a 2? É exatamente igual. É o número. 2 igual a 3. Já dizia a matemática. É exatamente igual o jogo. Exatamente igual. Não mudou nadinha, velho. Não mudou nada. Nossa, mas ele tá a menos 36, velho. E aí é osso. Aí realmente é muito osso, velho. Acho que dá tempo de eu pegar a cidade até ela chegar aqui, velho. Tem que pegar essa cracada do Orden aqui. Do Orden, sei lá. Vai morrer ninguém. Vai morrer ninguém. Essa aqui pode ser pra Khorne que eu vou pegar a caracada do Orden. Pra Eslanesh. Então pega pra Khorne essa. Cético. Remédio funciona em passarinho. No nosso corpo só faz mal. O negócio é andar na linha e aprender com os erros. Esse é meu lema. Fica a dica. Vensão batalha enquanto ainda tava negativa. Ainda gerado por todas as construções mais 10%. Alquimista. Transmutar metais básicos em ouro sem a ajuda de magia é algo improvável. Não obstante. Alquimia resiste como um símbolo da luta pela transformação que é o sustento do corvo. Isso é uma batalha enquanto ainda estava negativa. Estandarte do Avassalador. Estandarte do Avassalador é assim chamado, pois aqueles que o portam sempre são os mais hábitos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. Vamos investir mais 25% e mais 7% para andar designada. Ué, aqui não aumenta 32 long então. Jesus! Ele é um campeão fora. Ele passionate, não reforma. Ele tem um campeão fora. Corne é o povoado principal, alltså. Chaos infelge-me de novo vez mais. Não, eu coloquei o batizante, tá certo. Aí esse aqui vai pra Slanesh, aqui pra Nurgle, ou aqui pra Nurgle e aqui pra Slanesh. Porque cada província tem que ser um povoado grande com um deus diferente, velho. Pior que eu tô muito afim de bater nesse Coast Town aqui, velho. Eu não sei como é que ele não morreu com o Norglant atacando a Galiza. Todo o exército dele tava aqui em cima de mim. Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso. Agora eu ia tentar emboscar, mas não tem jeito. É a melhor chance que eu tenho de bater num exército dele isolado, porque se eu ficar ali eu vou me ferrar, velho. E você pode ir pra cá, porque tá vindo os exércitos aqui de Norglant e Loulorn. E se passar até meio do Coast Town, eu tinha que ser brigada junto com os homens. Agora o que você pegar aqui é pra ver se interessa de cara cadar, que eu vou estar colado em Kisleven também. Vai ser perigoso pra manter, porque tem duas entradas bem longe uma da outra aqui. Essa do meio e a da direita ali. Então tem que começar a tentar atacar Kisleven na esquerda pra poder ficar de boa pra na direita. Supremo Champion. Ahn, já tá com uma inscrição de guarnição aqui, né? Não tem dinheiro pra fazer a rota de guarnição, então faz a rota de renda. Sabe se já tem no três os dois da Agendaire de Lorde e Nors, cara? Cara, acho que não tem não. Isso aí eles vão guardar pra campanha combinada, com certeza. Minha buscada falhou de novo, na moral Caraca, 75% o jogo O lag capusta Por que a câmera veio para cá? Não tem nada aqui E lá vai Northland, voltando O Carl Franz acho que perdeu o full stack dele Perdeu bastante no medidor de força Ok, ok, ok A Yuri Eu acho que vou ter que voltar para você tentar emboscar esse exército que está vindo aqui Porque se ela passar vai ser uma dor de cabeça muito pior do que a gente ataca Vamos ficar aqui É só 40% de chance, mas está de boa Tem 3 full stacks na minha porta Essa grande ortodoxia Enfim para o Senhor Esse altar ali a guarnição está maravilhosa, mas... Está faltando a opção de recrutamento aqui Pelação! 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 Também tem a opção de eu ficar aqui em acampamento Na frente deles Para chamar eles para brigar mesmo O acampamento não falha E se eles iam brigar comigo a gente tem vantagem defensiva A gente tem uma defesa e a gente arrebenta eles Vamos ver se dá bom A próxima vez que abrir o portal eu tenho que tentar seguir a facção do Zanesh e Nurgle Ou do Dente de Ouro ali né Para eles não conseguirem pegar a alma Para eles não conseguirem pegar a alma Porque eles são os que estão empatados comigo Vamos lá! Passe! Por favor não fale emboscada! Ah o cara é de vinho mano Ai é foda mano O maluque é de vinho Tizarina Catarin Vindo ai Ah acho que eles estão indo atacar a fossa infernal Vamos ver se vai dar certo a ideia hein Na teoria para a gente ter... Nossa olha da onde o cara vai dar reforço Do outro lado do mar Como é possível velho? Meu Deus mano Meu Deus mano Como que o cara está do outro lado do mar dando reforço amigo? Deixa eu só confirmar se o mapa é o que eu estou achando mesmo que era para ser Acampamento né Sinal tem algo errado Ah beleza então velho Só os ogros que tem essa mecânica Eu lutei contra o ogros da outra vez Que ai não da velho Se for para lutar contra 3 exércitos não tem condições não 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 esquece Esquece Volta para emboscada Eu achei que vocês também conseguiam fazer isso Acampamento então Então só algumas facções conseguiam fazer isso Tá então aqui ao invés de fazer Acampamento Vamos fazer a famosa né velho A famosa Emboscada Vocês. Os sobrinhos Não tem condições de ficar emboscada aqui Provavelmente, cara Vai todo mundo se xingar Falar, caraca, a gente é tudo cego Como que a gente não viu isso antes? Aham, agora você veio Dessa vez você não preveu o futuro, não é mesmo? E esse foi o seu erro, amigo Eu vou emboscar porque sim Você vai batendo esse cara aqui, o general deles Você fica aqui, fica aqui As moscas de Nervo aqui Cachorrada fica aqui Aqui, aqui Pano e desespero Cachorrada Cachorrada Chaos Warriors Northern Barbarians Northern Barbarians Falta alguém? Os horrores Os horrores com seus sons Nada incomodos Nada incomodos Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Atira aqui Aqui Aqui, aqui 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 E vocês mosquinhas aqui Falta alguém? Você Mas você eu não posicionei na real Aqui Aí tá safe Guarda aí, que sleve Tom Ah Ah, isso aqui eles colocaram aqui Aqui a parada, isso aqui eu tava falando Então quando a máquina escolhe fugir da batalha Tudo que ela conseguir trazer pra cá Na teoria Vai fugir da batalha Então tipo Se você cair numa emboscada Ah, eu quero salvar meu exército Arrasta as unidades pra cá Você vai conseguir fugir Mas tem que tirar todo o exército Então quem ficar pra trás morreu Vai tá lutando até morrer Então eu não posso deixar eles chegarem aqui As unidades Mas acho que ninguém vai conseguir chegar não Há que isso Mas não hiper Há que isso Atirei Vergonha Vanguardia Na teoria Que? Unidade Que? Uh Pare de fugir, Kislevita. Pare, pare. Apenas pare. Marauders! Tente! Marauders! Agonizando a morte! Agonizando a morte! Nenhum deles fugiu. Vai ter que perseguir porque eles não vieram em marcha. Eles estavam em instância de saquear. E aí Felipe, boa noite! Ah então, hoje eu fiz 12 horas aqui loucamente pra com o hype, velho. Tipo aquela DLC, né? O dia do lançamento, que eu ganho o World Access no caso. Eu faço a live gigante, velho, mas... É cansativo, velho. Tem que falar que não é, né? Você estaria mentindo se não fosse falar. É! Sim! Os seguidores do caos! Os demorados! 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 Ainda bem que essas Fatalidades do Aneleste é bem rapidinho, vai com a perseguição também. O melhor jogo de todos? Cara, o melhor jogo de todos? Não sei, porque Witcher 3 mora no meu coração para todo sempre, mas é um jogo maravilhoso. Mas o jogo mais grandioso de estratégia, com certeza é. Isso aí eu falo com tranquilidade. Quando lançar o mapa combinado eu quero ver se tem um jogo maior de estratégia do que esse aqui. Questão de conteúdo. Sobrou só dois aqui, não precisa perseguir mais não. Tá bom. Beleza, vamos pegar aqui a glória em divisa. É, Tzarina, seu amiguinho aqui passou mal, velho. A mim os caras falhou de novo, cara. Mano, 75% não é assim que funciona não, velho. Que que é isso? Pô, embora tem dois reforços, hein. Hummm. Talvez eu compre essa briga, velho. Mais um minuto e quarenta e seis para o reforço, velho. Os dois? Não tem condições aí, não. Não tem condições. Não dá tempo de brigar com isso tudo aí, não, velho. Mas a parte boa é, meu exército tá ali do lado também da Fribu ali. Estou, Black. Estou. Só passar esse turn aqui e salvar. E é isso. Mas relaxa, galera. Tem muita gente fazendo earlyx aí. Inclusive o Hellen tá jogando ainda, então eu vou fazer uma raid nele lá. Aí vocês continuam vendo por ele. Ele não tá jogando a mesma campanha que eu, né, mas ainda assim é Warhammer 3. Roubei a espada da matança veloz do inimigo. Uma espada toda de prato que nunca se apaga. Quando empanhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo, antes que eles possam se defender. Esse aqui eu já li também. Conspirador. Querer é poder. Nada é mais poderoso que o vento. Vencer uma batalha de emboscada. Venci? Venci. Ah, eu achei que tá falando isso aqui. Chance de sucesso de emboscada é mais 10% pro exército. Nossa, velho. Coloca esse aqui pra você, rapidinho. Porque... Sério. Que não tá dando certo com 75, velho. Vamos colocar 85, então. Cadê a bandeira? Esse daqui. Colocar dois até, velho. Eu não uso os bagulhos de Lanash. Vai colocar dois? Não dá. Linha divisão de campanha... Você tá com quem esse aqui? Zara noca com andarilho? Nananana... Passa pra nós. Deixa a corte do desespero. Uma armadura fundida. Vitória contra a Kislev. Aqueles Kislevitos arrogantes que se acham os maiorais foram ajudados de volta por aquele lixo congelado que eles chamam de reino. E que pontapé bem dado foi deste indivíduo? Conquistou vitória sobre Kislev várias vezes. Liderança mais três e voltar com a Kislev. Isso aqui eu já li. Criador... E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.